Vem em cima dele o Renan Dias, vai ali de fundo, olha o cruzamento, toque de cabeça, pode tentar o tiro, chute! A defesa do Júnior Oliveira com a fogo. Lá pela direita, a expectativa, Bruno Michel vai tentando entrar por ali, olha o toque de cabeça e o gol! Gol! Gol do Botafogo! De maneira bastante, bastante proveitosa, marca o primeiro gol da equipe do Botafogo. Tudo isso na marca. Tentou ali o Marlo, né? Uma de letra, sobra de bola ainda. Vai cruzar. Olha o lançamento, a bola passou, vai pintar o gol e o gol! Gol! Do Botafogo! Assina do artilheiro! Está aí. Quem tem estrela de artilheiro, tem Bruno Michel! A bola sobrou dentro da área. Não teve nem dó nem piedade do goleiro Júnior Oliveira. Ele tocou na saída e não teve nada o que fazer. Está aí o segundo gol, olha só. Tentou chutar de qualquer maneira. Você vê aí na repetição, lá vem cruzamento de novo do Marlon. E a bola passa e vem a furada, né? E de maneira oportunista, João Carlos. Tudo isso na marca dos 45 minutos, sem os descontos. Correu para a bola, João Carlos bateu, defende o goleiro! Igor no canto direito! Igor no canto direito!